E aí pessoal, Willy de volta aqui. Hoje, finalmente, a gente vai explorar aquelas partes que, digamos, a gente explora com antecipação pra conseguir itens melhores. A primeira vai ser Barheim Passage. Pra ser sincero, eu não tenho certeza se no estado atual, com os nossos equipamentos atuais, a gente vai conseguir andar lá com uma certa tranquilidade. Eu acho que vai ser bem difícil, porque a prévia que eu tive um tempo atrás, andando apenas em insert no cavernas, eu vi que foi um pouco mais difícil do que eu esperava. Então a gente vai fazer essa descoberta juntos e lá vai ter bastante item pra sim preparar a gente pra poder explorar Nabreus e Necro Hall. Lá sim vai ter uns itens que vão ajudar muito a nossa exploração e progressão no jogo com esses equipamentos melhores. Vai deixar a gente bem mais forte, mesmo estando em níveis mais baixos. Lembrando também que a promoção, o tempo pra você se inscrever no site, lá fazer os seus check-ins, infelizmente acabou. E esse fim de semana agora, entre os dias 19 e 20 de novembro, eu vou fazer uma live, eu vou anunciar nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube também. Então fique bem atento à live que eu vou fazer e a gente vai sortear ao vivo. Lembrando também que você tem apenas 3 dias pra poder retornar a mensagem que eu mandar pra você. Você também pode mandar um comentário em qualquer lugar, me marcando falando William, eu fui o sorteado, quero entrar em contato com você, que a gente sim se organiza e tenta combinar o envio. E eu deixei apenas 3 dias porque eu quero que esse prêmio fique com alguém que seja frequente no canal. Se for uma pessoa que deu um sub e depois veio, só deu uma passadinha e fez um check-in, mas não acompanha muito o canal, eu acredito que seja muito injusto. Então eu deixei os 3 dias, porque se for uma pessoa que é realmente frequente aqui no canal, 3 dias acredito ser um prazo bem justo. Vai ser uma pessoa que é frequente no canal, então eu acho que o jogo vai estar em boas mãos. Certinho galera? Então de início é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Se você ainda está interessado no assunto do vídeo, só esperar a vinheta. E aí galera, voltei aqui, que é o seguinte. Uma coisa que eu fiz agora há pouco, e eu não vi, mas não estava gravando, eu estou muito desatento. Eu vim aqui e peguei a Regen. A Regen fica aqui nessa parte central. Eu não vou apertar, não vou quebrar essas árvores aqui agora. Eu quero deixar na hora que estivesse pronto certinho. Fica bem aqui, acabei de pegar com a Penelo. Deixa eu ver se ela já tem liberado. Não tem, vamos nas licenças dela. Eu não sei se o Van também vai ter de Red Mage. Acredito que não. É só a gente ir na Penelo e ver... Ela também está na Red Battle Mage, então nenhum dos dois vão ter. Estou pensando seriamente em deixar ela de White Mage, então. Não, tem Regen sim, estou viajando. Está aqui, Regen. Cadê o Van? Vai ter. Muito bom. Muito... Muito satisfatório. Temos Regen. Uma outra coisa que eu fiz... Eu achei o Harry Game chamado Dambania aqui. E... Deixa eu esquecer certinho. É o Dambania? O Razor Finn. Não, o Rain Dancer aqui. É o Ray... Nossa, troquei todos os nomes. É esse daqui. Ele aparece em vários lugares aqui. Ele substitui. Ele tem um porcentagem também. Então, se você fizer o Zone In, depois chegar perto onde ele spawna, você vai aparecer. E eu roubei dele a... A Mitter. Que é uma massa de água. Vejam só. Então, né... Deu uma arminha melhor um pouquinho pra Penelo. Então, vai dar uma ajudinha pra gente começar a explorar a Barheim Passage. A gente vai aqui pelo Cristal. A gente vai chegar em Dalmasca Estersand. De East mesmo, do Leste. Daqui, a gente vai pra... Porta de Barheim Passage. Lembrando que não é a porta do Cristal Azul. É a porta de baixo. Lembrando também que pra poder explorar essa área, você tem que ter feito a quest do viajante que fizemos nos vídeos anteriores. Né? Acredito também que não seja nenhum segredo pros senhores, né? Tá bem aqui. Sabe? Vamos abrir Barheim Key. É o seguinte. Pra gente fazer a Uber Suite junto com a Minerva Bustier. Acredito que seja esse o acompanhamento dele. É a segunda melhor armadura mística, não, leve do jogo. Dá pra fazer bem antecipadamente. A gente vai precisar de alguns Prime Peltz que a gente consegue do Werewolf. Que é um Harry Game que aparece naquela primeira área de Mousforan. Vindo de Dalmasca Estersand. Ele tem 5% de chance de substituir qualquer daqueles Lobos Rosas que eu esqueci o nome. A gente vai lá, não substituiu ninguém. Sai duas áreas e volta. Esse tem que sair duas áreas mesmo, infelizmente. E você tem que roubar mais ou menos uns 7. Eu tenho que ver quantos. A gente precisa de Forbidden Flash que a gente pegou de post dos zumbis aqui. Mas dá pra pegar mais facilmente do Zombie Warlock que fica lá em Necrowolf Nabuds. Mas acredito ser um Drop Monograph também. E além disso, a outra que a gente tem é Fire Crystal que a gente consegue bem mais facilmente. Ainda bem. Aqui é pra gente explorar as partes mais profundas lá. Mas a gente tem bastante baú a pegar aqui. Então eu vou tentar dar a ênfase pra eles agora. O Pernoster não conseguimos. Temos algumas armaduras e escudos aqui, viu? A gente vai ficar repetindo talvez algumas vezes aqui até conseguir. Aqui pelo menos a gente tá conseguindo ok, né? O dano do Baltir é muito grande. Porém, naquela parte onde aparece os fantasmas a gente vai sofrer um pouco. Spell Mult. Por que vamos sofrer, William? Porque o fantasma tem resistência a armas de fogo. Então, nossa principal arma cazadora de dano não vai fazer muita coisa ali. Enchanter's Habit. O primeiro aqui. E é uma armadura. Então, muito provavelmente a gente não vai utilizar porque a que a gente tem aqui é melhor. Isso aqui dá muito ponto de vitality, mas os outros enfraquecem. Olha a defesa, quase 20 pontos de diferença. Então não compensa. O lugar que eu peguei foi mais ou menos aqui. Em Special Op Sector 5. E aqui? Pegar o item. O Ituno aparece aqui. Ele não apareceu. Vamos continuar tentando. Dá pra fazer o Zoninha pra ele aparecer também. Pegamos dinheiro aqui. Não pegamos item. Aqui a gente pega uma Measure aqui, né? Não lembro qual, mas é uma Measure. Arc Scale. Ele dá o quê? Protect? Shell. Isso aqui, cara, é bem inútil. Mas olha o que ele faz, ó. É, a gente tem que utilizar uma licença. Arc Scale. Olha que coisa... É muito imprático. Não é inútil. É imprático. Olha isso. Você tem que bater nele pra causar Shell. E por último, a Penel. Viu? E o dano dele é causado igual a Arma de Fogo, né? Ele ignora... Mas pelo menos é mais rápido que castar magia, né? Ele ignora os pontos de defesa. E não vou fazer... Vamos fazer o Zoninha um pouquinho aqui. Mesmo se, por exemplo, os baús eles resetam saindo apenas uma área, né? Não é mais três igual no original. Se fosse no original de 2006, sem jobs, sem nada. Fazer o Zoninha até uma certa parte vai fazer todos os baús aparecerem. Porque você vai utilizar a porcentagem deles aparecerem da vez que você entra e sai, né? Pelo Zoninha. E não vai resetar os que aparecerem. Porque eles resetam de três em três áreas de distância. Vamos ver se o Itun não apareceu. Vamos ver o que tem aqui. High Potion. Nada aqui. Talvez tenha um item melhor. Falta aqui não apareceu. Aqui apareceu. E aqui é um dos escudos, eu acho, viu? Aqui. É o Gold Shield. Não é muito útil pra gente, né? Aero Molt. Tá de novo. William, por que você quer fazer aparecer o Ituno? Como vocês se acompanham o detonado original já sabem. A gente rouba dele a Deathbringer. Como a gente tem dois Knights aqui, seria bem útil, né? Ela tem uma pequena chance de causar KO, né? De matar o inimigo independente do HP. Porém, nem todos sofrem, né? Ele nem tem essa penalidade possível. 9-5 Gil. Tô esquecendo. Dá pra utilizar o RNG aqui pra gente pegar o item mais importante logo de cara. E o Ituno apareceu. Não, apareceu. Glace ao Staff. Vai dar um boost nas nossas magias de gelo. Aparece onde o Ituno costuma ficar, né? Bem aqui. Ituno. Apareceu. Rio apenas. Eu tenho que ver aqui. Eu tem, né? Eu deixei aqui na descrição quase sempre. Eu não sei se eu tô deixando de novo, mas... Quase sempre tem um lugarzinho ali. Que eu deixo... Os mapas, né? Os mapas mostram... Todas as áreas. Torred Maze. Olha que legal. 53 e dá Poison. Que excelente, né, cara? Eu acho que vale a pena a gente usar. Não sei se é a Chaos ou a Zeus Mace. Que a gente consegue ir dropando do bichinho ali. Eu não consegui no anterior. Vou tentar um pouquinho agora. Mas eu não garanto que eu vou conseguir. E o bom é que ele é da mesma espécie do Ituno. Então dá pra... Dá pra fazer Shen neles, né? Dois guild. Nada aqui. Eu vou tentar fazer um zone-in pra ver se esse Ituno aparece. Que tá enchendo o saco já, né? Agora eu voltei aqui. O que aparece ali é o Diamond Shield. Pelo que eu vi. O que aparece aqui é... 39. É o Red Fang e Torred Maze que a gente já pegou, né? E ali é o Diamond Shield. Que a gente ainda não tem. Seria legal a gente pegar um. Apesar de não ser tão bom. É o que fica bem aqui, ó. O Herbs, infelizmente. Enquenter's Habit. Estamos pegando sem parar isso aqui. O Ituno finalmente apareceu. Last Shell Staff. É o seguinte, ó. Ah, peraí. Um, dois. Deathbringer já é nossa. Ele é um dos... Dons Harry Games que aparece... Reaparecem de novo. Tem chance de reaparecer de novo. Mesmo você não precisando sair de Barheim Passage. Entendeu? Então é muito bom. Caraca, morre de uma vez, irmão. O Diamond Shield, ele... Eu vou mudar de ideia. Ele não é tão forte não, viu? A gente também, ó, galera. Aqui... Dá pra gente fazer Shen nos bichos aqui, ó. Ele é um Harry Game que apareceu ali, viu? O ruim é que a gente vai ter que ficar fazendo isso aqui, né? Peraí. Um item que a gente rouba dele é um loot que a gente não precisa por enquanto. Então, nem vou... Me dar o trabalho. Nossa, eu não peguei... Eu não salvei a compra do Steel Polines. Vai, um loot. Eu vou ter o ult aqui agora. Que droga, hein? O Harry Game dropa os e os Mace, o minibug. Se não me engano, ele reaparece também. Dropou nada. Que maldito, né? Ah, eles ficam andando por default. Esse que é o foda. Tá, acordar os dois aqui. Vamos tentar pegar o drop deles pra poder... Como é que se diz? Usá-los pra... Fazer um Shen. Vou tentar pegar essas e os Mace desses outros malditos aí. Ah, é isso aí. Ah, é isso aí. Então, daqui a pouco eu volto, galera. Vai demorar um pouquinho isso aqui, tá? O que eu faço? Eu venho e mato eles. Sai duas áreas. Faz padrão, né? E volto. Mato eles de novo. Vou tentar matar 20 e pouco sem pegar drop pra poder deixar o Shen no máximo, né? Deixando o Shen no máximo. Volto e tenta mais... E tenta dropar os e os Mace deles. Perdão. Lá. Quando aparece esse... Esse bichinho andando ali no mapa... Nossa, tô solucionando demais, cara. É... Quer dizer que o Harry Game apareceu, né? Nesse lugar aqui a gente tem chance de pegar Gladius, mas eu não vou ficar... Cabeça com isso, não. Eu basicamente vou ficar repetindo isso, galera. Galera, então aqui... Aqui foi o momento que eu consegui pegar o Shen no máximo. Então a partir de agora a gente vai conseguir fazer... Vamos fazer aqui o... Chama o Zuni-In pro... Pro Minibug aparecer. Apareceu. Tentar derrotá-lo e pegar o... O drop. Apenas arcana, infelizmente. Tentar de novo. O que eu faço é sair duas áreas... Depois que eu mate ele, eu saio duas áreas, volto e continuo o Zuni-In. Esse é o modo de fazer ele reaparecer. Bom que dá pra ver quando ele aparece ali no mapa. Não apareceu. Que fica um pontinho vermelho bem naquela partezinha ali. Tem uns 15, 20% de chance de aparecer, talvez. Ali, galera. Apareceu ele ali. Dá pra você ver no mapa, né? Se ele demorar muito pra aparecer, você sai duas áreas de novo e volta e reinicia o Zuni-In. O ruim que é o seguinte, ou ele vai dropar arcana ou ele vai dropar esse negócio. Esse negócio é só 7% e às vezes nem dropa, cara. Não sei o que acontece. Eu nunca mesmo... Eu mesmo nunca consegui fazer ele dropar. Arcana, lógico. Agora sai duas áreas e volta e repete o processo. Galera, eu sem querer quebrei a Shen. E fui montar ela de novo. Até que tava devorçado aqui na minha cadeira. Sem Shen eu dropei, cara. Inacreditável esse jogo, velho. Inacreditável. 81. Nossa, que excelente, velho. Completamente excelente. Que jogo desgraçado, velho. Tá feito. Galera, aqui também, né? Eu acho que eu vou conseguir colocar na edição, mas ali a gente pegou o Toxify, que é... Digamos que... Uma... Fala. Ele é uma boa magia de ataque. Olha, um flash de fogo. Remedy. Ó, dá pra formar uns remedy aqui, hein, mano? Beleza, agora a gente vai aqui nessa parte aqui, desviar Spank. Também tem bastante item pra gente pegar. Elite que esses bichos é muito forte, velho. Bom, aqui tem uma Ice Brand, tem uma Sled Hammer. Tem uma Lamias Tiara, olha só. Tem um Close Hammet, tem uma Kagenou e tem Demon Mail. Tem um Mail lá pro final que eu sei. Lamias Tiara me interessou também. É lá pro final também. Sled Hammer mais ou menos na metade, pelo que eu tô vendo aqui. Ó, então. Vou pegar esses itens, né? E aqui vai começar a ficar difícil que vai... Ah, peraí, ó. Uh, rapaz, peraí. Agora eu vou ter que matar esse aqui. Aqui, meu Lutui. Não, não, esse que eu quero, não. Pelo menos um Dark Crystal. Esse bicho que tem como roubar dele é uma magia... Magia não, uma... Fala. Uma armadura muito forte, velho. Morre, demônio. Aí, urna. Powering Candle. Normalmente era pra gente ter... Dá pra pegar mais Sibrand naquele baú ali. Não é certeza, sabe? Barulhinho de caveira. Tá ali, ó. Eu tô vendo um Harry aqui no meu... Pode ficar tentando sem parar. Deixa Tiff Cuffs no cara. Eu esqueço desse maldito Gambit. Vai, vai, vai. Perfeito. Agora, se eu roubar a caveira e não andar nada... Eu consigo roubar uma dessa armadura forte. E me atacar também, né? Gigas Hatch, muito bom. Uhul, 43, cara. Muito bom, velho. 43 Gigas Hatch... Meu Deus, é uma armadura número 9, velho. Excelente. Dá pra colocar tanto no Baltir quanto no nosso amigo... Van também. Mardito. Mardito. Gente, pode atacar, velho. Desculpa. Gente, Baltir, você não pode perder tempo curando. Você tem que atacar. Eu vou até tirar essa Gambit dele. Perfeccion. A gente pode fazer o seguinte, ó. Hermes Sandals tá com quem? Move. Coloca nele aqui. Nela. Vamos colocar... Pra desviar mais, né? Jade Color. Só um momentinho também, galera. Eu vou ver se tem outros mobs aqui que dá pra roubar também. Agora eu voltei aqui. Depois eu vi que legal que dá pra roubar. É das bombes. Dá pra roubar um Bacuzwine. Se for o raro. Então, eu acho que seria legal a gente tentar um aqui, né? Que eu acho que depois vai ser útil. Se a gente quiser tentar pegar... Ah, um Furo Bacuzwine. Se a gente quiser pegar... É usar no... Nos arqueóis Aéveas, né? O Bacuzwine. Para o Magic Sight mesmo. Caiu. Temos um outro aqui. Qual o tipo de armadura que ela tá usando? É, ela usa armadura pesada. Então, vai ter que ser outro tipo de coisa pra ela. Perfeito. Death Bones. Perfeito. Death Bones. Ainda não tem habilitado. Death Bones. Death Bones. Perfeito. Blood Dark Bones. Blood Dark Bones. Blood Dark Bones. Ele é um... Ele é um... Um pedaço de loot. Que vale um bom dinheiro, viu? Não é pouco. Blood Hammer. Muito bom. Muito bom não, né? É legal ter, mas ele não é lá essas coisas não. Mentiroso, se eu falar que é muito bom, é indispensável. O dispensável não é nem... Aqui realmente não tem nada mesmo, não. A gente vai precisar agora são armaduras pesadas que estão lá pro final que são boas. Aqui, 56. 56 está falando aqui que pode ter um Curamult. Então, whatever, né? Pegamos o Curamult. O que eu vou fazer agora... Vou pegar outro Unforced Beccleswine desse malandro aqui. Bom. Ah, não é que a gente atira num lugar e passa? Deixa eu ver. Mesmo. Ah. Ah, não é que a gente atira num lugar e passa pra lá. Rápido pra atacar, viu? Tem que ir pelas costas mesmo. De jeito... O que eu fiz? O que eu fiz? A gente pode usar agora, mas... O personagens pode usar. Caramba, ela perdeu só 170 pontos, velho. Ela é muito forte, mas a defesa mágica dela tá muito boa, velho. É? Veio antes de eu me setar com tudo aqui, então rouba a caralho mesmo. Não dá nada, não. Aqui que aparece o Demon Meio, né? Não peguei. Tem que vir aqui. Uma caveira aqui. Vai, vai, vai. 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 Massa ratadinha. Aí nesse baú aqui, a gente tem que pegar a Lamis Tiara. Não pegamos. E aqui embaixo 60, aqui é a Kagenui Nós já temos um Ué, é aqui mesmo? Não, aqui é a 58 Aqui é a Scatmult mesmo, a Kagenui é pra cima Aqui, ó Kagenui, exatamente Esse no High Potion, daria pra pegar o quê? Daria pra pegar Close Helmet É, acho que a gente pode ficar voltando aqui pra tentar pegar isso, né? Acho que dá, viu? Close Helmet Demon Mail Dá pra pegar aqui agora, de armaduras pesadas Acredito serem úteis Caso consigamos, né? Oba! Dark Crystal apenas Morreu Beleza Aqui de início A gente pode tentar pegar alguns e depois voltar lá E ficar alternando, né? Aí, ó Esse bicho aí que vai ser chato Tem como fazer isso aqui, ó? Tem como Ele morre com o Fênix Down, viu, galera? Ah, meu Deus Esse flash que ele coloca é muito chato, mano Aí, boa Warp Mode Aqui tem uma técnica Mas vamos pegar ali não Porque ali não tem saída Talvez os baús apareçam A gente não tem como pegar Vamos tentar pegar o Demon Mail E o Close Helmet Primeiro O Demon Mail não apareceu Da Miss Tiara Pegamos E Close Helmet É aqui, né? Aí, poxa, apenas Volta e faz de novo Deve se pegar a XP, né? A gente estaria A gente estava enchendo o nível aqui, viu? Ah, que bicho chato, mano Gente, aqui dá pra pegar a Murazami Ah, a gente não está com nenhum Burst, né, mano? Então, foda-se Aeromult Nossa, que perigoso, enfim Traz pra cá Não, mina aí, filha Vem pra cá, pô Nossa Vai andar lá direto O demônio Ataca Dá pra pegar aqui Mapinha Warp Emote Spirit of Launtown Que é um item Não está traduzido Mas é o Um item que dá Da Bravery Murazami Tem a Fumarulha ali Murazami Paco Swine Fuzil Six Footed Pole E assim onde fica Ah, ela aqui Pouca coisa vale a pena Pouca coisa vale a pena Como é que fala? Murazami até valeria a pena Mas a gente está usando Burst Murazami fica aqui, ó Fica ali Ficando lá Nem apareceu Então vamos tentar pegar Closed Helmet E a E a Demon Mail As duas armaduras pesadas Que acredito ser mais negócio, né? Mano, a gente está Tancando Tancando Você vê aqui Você tendo boas armaduras, né? Fica melhor Perfeito Éter de novo Droga Vou pegar a Lamishara Tenta também, vai Viste Nada Ninguém apareceu Lamishara Nada O cara não está aparecendo Boa Closed Helmet Mas não dá mais Strange do que eu já tenho Strange dá Não dá mais defesa Então fica do jeito que está mesmo Mas, ó Eu acredito Que Talvez Imum Mail Ajude Ulan Ela está de Ulan Imum Mail não vai pegar, velho Outro Closed Helmet E nada de Lemon Mails Aí Finalmente Vamos ver se é melhor Que a Madwing Gear Não é Diminui muito defesa Heavy Armor 5 Mystic Armor 7 É Nem de longe é melhor Mas, né A gente vai poder utilizar Isso aqui com o pessoal Da armadura pesada, né É bom pegar mais um Talvez Tem dois utilizando Que é o Baltir Não, o Baltir não A Ash E o Bash A gente já tem Dois Closed Helmet Seria bom a gente conseguir Pelo menos mais um Demon Mail Caso utilizemos Eles Eu acho que vou utilizar Eles um pouco agora Vai ter uma boa armadura Aqui Tá só o Demon Mail Nem eu voltar Mais pra trás, não Éter Beleza Perfeito É Realmente É bem melhor Closed Realmente Não é melhor Que o Diamond A gente ainda não tem, né Então eu fiquei aqui Tipo Equipamento não é melhor De nada Que eu tenho, tá ligado Não, Demon Mail Pra ele é Mas é Closed realmente Que não é bom Demon Mail é bom sim E corrijo Agora é o seguinte Se os senhores quiserem Os senhores podem tentar Ir pra lá Seguinte Eu acho que eu vou tirar Vou deixar a Penelo Porque ela tá Tem que ter um Healer, né Vou deixar esses dois, ó E é mais dano bruto Outra coisa também Dá pra melhorar Esse equipamento deles Vou deixar a Claymore nele E nela Vou deixar a Que nós pegamos Agora há pouco, né A gente pegou uma só Inclusive dá pra pegar Até mais, hein Ué Deathbringer Perfeito Fala o seguinte Eu vou apelar mesmo Pair a cartinha neles Vai pisar, vai pisar Aqui dá pra pegar Murasami Não consegui pegar Não consegui pegar Mas dá, viu E aqui é a Fumaroli Gente, vou pôr Steel Polines Em todo mundo, tá Se tiverem pra pisar Se tiverem pra pisar, né Tiverem pra pisar, né Tiverem pra pisar, né É a Acessório 12, viu Aqui, ó Perfeito Agora que não vai ter problema Não vai ter problema A gente pisar nessas coiseiras Aqui Que ódio Esse blind, velho Que ódio Esse blind, mano É isso aí, gente É só atacar A partir do momento Que você ataca Fica muito bom, né Fumaroli, né Exatamente Tem mais um Ali é Fumaroli Que é mais Fumaroli e Meteorite Se você tiver com Diamond de Hermelete Então Whatever Vou tentar pegar Mais uma vez A arma que fica ali Ali é Warp Mode Mesmo Tô esquecendo a técnica Que fica aqui, ó Que é a primeira Break Technique Sheer Muito bom Aqui é Domain e Calvados O nome do item Que fica aqui Dá pra pegar Agora que eu lembrei O nome nessa versão O Ashe Foi mal, viu Deixa eu baixo É, eu acho que É melhor usar o Karkata Também, viu Dragon Shield Que bom Eito Soleifang Que Lástima, né Depois disso Dá pra gente pegar Um Pole Ali também Pole de 71 Caramba Só pega esse Soleifang Domain e Calvados Murazame, galera Peguei Peguei Murazame Pra quem não sabe Ela fica na posição 3 Ela tem 90% de chance De aparecer Se quiser usar uma NG Spall Position 3 Gilt Chance 50 E tem chance 1 chance 95 2 é só 5% Vamos pro próximo Agora Perfeito Sim, a gente pode Melhorar isso aqui Sim, a gente pode Ah, ele pega Confuse Perfeito Aqui a gente tem que Administrar o Confuse Administrou o Confuse Tá de boa Perfeito Aqui tá Monk E aqui White Mage Então eu posso Fazer esse aqui Posso utilizar Um Gigas Nele, né Gigas é 9 E ela Brincando Dá pra usar Uma Mias Tiara Dá Dá pra utilizar Uma Mias Tiara Vai perder Strange Mas dependendo Vamos ver se Compensa É, não dá Mais defesa Então não vou Fazer isso não Ela vai ganhar 4 Magic Power Mas vai perder 7 de Strange Não compensa Bora pra ele Compensa Vai ganhar Muita defesa Vai perder Só 5 pontos De Strange Vai ganhar 20 pontos De Magic Resist É muita coisa Perfection Meu amigo É aqui Deu uma cancerinha 20 ó Tô moscando Também Vou pôr aqui Na Penelo Pelo menos Penelo Shell Ah, tem Shell? Tem Shell Ela vai utilizar O Protect E vamos Utilizar De Decor Pra utilizar Sonium E economizar E ela coloca Aqui Ali Penelo Coloca Regen Também É Esse Gato Assim Agora Acredito Que a gente Vai ficar Mais protegido Né morreu beleza, é isso aqui 1, 2 4, 5, 6 é a posição 7 se a gente tiver pegado o fumarolho acredito eu 3, 4, 5, 6, 7 8, é a posição 8, perdão deixa eu ver aqui agora 6 flutu polo, perfeito baixo é o único, pode usar essa arma por enquanto mas não compensa que é bem mais fraco aqui, aqui nós vamos continuar aqui feito bom se não me engano o Monk, ele tem umas Break Techniques não tem? Expose e Wither é, ele não tem Shear Shear quem vai ter eu acho que é o Archer não dá nada não vambora aqui a gente tem Smelling South Bowline Sash Power Armlet Fuse Emitter Ficar agora muito inimigo na tela vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Perfeito Caraca, que bicho liso Tô mandando devagar Que se a gente der um passinho pra frente Aparece mais três inimigos Boa, Ash Morreu Com esse apertar a gente pode usar um Phoenix Down Eu que viajei, né? Boa Bom Que maldito fantasma, velho Bom É, Barheim eu acho que não é tão difícil O Summon eu acho que vai ser um pouquinho ainda, mas Claro que ele vai teleportar pra vir aqui, né? A gente não gosta de andar Deve ser que ele vai pegar a moto e vai pra padaria Na mesma rua, tá ligado? O cara não gosta de andar Vai, utiliza essa porcaria logo, meu irmão Claro, né? Para de usar flash, maldito Boa Não Fudeu, 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 fudeu Aí Demônio Vem cá, porra Caraca, não pega esse decoy, velho Gastando MP, né, velho? Isso que é o foda Não tem problema Ela tem Protect, não é mesmo? Acho que Protect é importante, né? Self Protect Pegar esses acessórios agora, hein? Egg Turing O Egg Turing Ele tira a penalidade de precisão Quando você tá atirando com armas range Em Tempestade Essas coisas Tem um baú Pra pegar, não tem? Tem Camino Belt Prova a chance de atirar Além desse Camino Belt aqui Tem um outro Belt que a gente usa Um outro item Que ajuda a gente A acertar Nossas magias, né? De status negativo Essas coisas E coi Outro Baulim de Sete Muito bom Porque vão ter três Baulim de Sete Pra gente tentar mais tarde Tentar o... Como é que chama? Será que é a Avis? O que é que chama? Tchau, tchau. 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 Ah, peraí. Tchau. 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 E como é importante Liberar esses Acessórios Pelo amor de Deus Emil Bauline Agat Berserker Valtir Vai dormir Lembrar Tem que tirar Tirar o negócio dele lá depois Black Belt Tirar o que dele mesmo Tirar o Berserker Bracenar Que for fazer o Quickening Deu 4 Brick Não vai pegar ninguém Acho que não vai precisar nem do Quickening Porque como é que fala Eu tô com bastante tempo ainda Death Hum Isso que é perigoso Pode pegar em todo mundo Tinha uma pergunta lá Se pode pôr Se uma parte só já ajuda Viu Se tiver uma parte só O que acontece Vai fazer uma dessa aqui Você vai fazer o que? Com a parte mais fraca Não vai conseguir Tancar Outra Outra E daria para tirar a Ashe que é la hora em E aí Mooney Ah mano isso que é foda velho E aí E aí De novo cara O perfeito mano E aí 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 Ah, mano, olha esse cara, é muito apelão, velho. Pô, toma esse parry aí, ô, otário. Beleza, ele não tá mais imune. O Dispel, vai, 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 vai. Vai, mormão. Perfeito. Ah, mano, ele conseguiu castar o Slip, velho. Cara, é muito azar, mano. Acho que ainda dá, ainda, quer ver? Ou não, né, porque você vê o botão de hit que eu vou dar. Mas esse aí também, eu esqueci de dar Dispel nele no começo da batalha. A parte aqui no emulador, tira um... Um FPS que eu vou te contar, velho. Matou ainda, falei. Mas essa parada de ele ficar dando kill é foda, velho. Beleza, vamos ver o que ele libera aqui nas licenças de início bom, né? Comprou o van, aparentemente nada, né? Já tem o que tem ali depois dele. Nada. Machinich aqui nada. Aqui também nada. É aqui, né? Bra-friendly, mas é um Aether Lure, mas eu acho que é um Aether Lure muito caro, não vale a pena. O Bash. Traveler. Traveler. E nada, né? É um Belize aqui. Nada. Knight, nada. Qlan e Head Battlemage. Nada também, né? Liberaria uma coisa da hora, ó. Seria pro Bush. Aqui, ó. Liberaria Bloodsword e Karkata. Exatamente isso. Mas, whatever, né? Vamos liberar o caminho aqui que vai pra Grand Sight. River Smolt. Só de vir aqui, eles já abrem o portão, né? É isso mesmo. Eu acho que é mais fácil de sair por aqui, né? E aí a gente já chega em Rabanastra, conversa com o Montblank, pega as recompensas. Acredito eu que... Aqui, ó. Aqui, ó. É, o Reverse Mode é uma vez só. Uma vez apenas. Mas, 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 em passagem, né? A gente pegou tudo que tava importante aqui. Dá pra você pegar mais a... Como é que chama? Daria pra gente pegar mais... Death Ringers. Talvez eu volte lá. Mas, de, né? De importante, acho que a gente pegou tudo. Galera, então é isso. Relembrando novamente. É esse fim de semana agora. Entre os dias 19 e 20, né? Eu acho que esse vídeo vai ser postado até depois. Talvez será o sorteio. Lembrando também que você tem três dias pra poder resgatar o prêmio. Caso contrário... Caso contrário, você não vai poder resgatar. Porque eu quero que esse item fique com uma pessoa que é frequente aqui no canal, né? Em minha opinião, são mais merecedores o item. Esse aqui, o segundo lugar vai ser um Horizon Zero Dawn. Ou um Uncharted Collection. A escolha do segundo colocado. Eu vou deixar depois as fotos deles também, mas... Fica a escolha da pessoa. Certinho, galera? Eu deixo novamente. Acredito que a gente pegou umas coisas legais aqui. Pela primeira vez eu peguei os Yus Mace. Foi meio que sem querer, mas veio. Sem querer não foi, né? Eu tava querendo lá, mas, tipo, eu peguei na parte mais improvável que a gente tinha. Eu consegui pegar. Então é isso. Espero que tenham gostado. Passamos algumas encrencas ali. Né? Mas acredito que isso é do modo de jogo mesmo. Acredito que todos vamos passar um pouquinho mesmo, né? Então é isso. Se você puder me ajudar de alguma forma, tem uns links de doações aí. Você pode usar o Amazon Prime. Dá um sub lá pra gente também. Outra coisa também. Você pode compartilhar com outras pessoas e alguns grupos de RPG. que você acredita que possa ajudar, que possa agregar a gameplay de outras pessoas também. Certo, galera? Falou. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho